E o DC Notícias Web de hoje vai falar da área da engenharia elétrica. Para quem quer profissionalizar, para quem quer cursar uma faculdade, ou seja, a primeira ou até a sua segunda graduação. E para dar mais detalhes dessa profissão e do curso da UDC, nós vamos bater um papo com o professor mestre Marcelo Brandt, que é coordenador do curso. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, sempre é um prazer poder compartilhar um pouquinho sobre o nosso curso, sobre a nossa instituição, o DC, aqui com todos os telespectadores. Professor, esse é um curso bastante procurado nos últimos anos, é uma área que tem crescido bastante. O que as pessoas podem esperar da engenharia elétrica oferecida pela UDC? O curso de engenharia elétrica, não somente forma profissionais com extrema qualidade, graças aos nossos laboratórios e toda a estrutura montada pelo Centro Universitário de Nelos Petratas, um grande diferencial que nós temos hoje é a atuação dos nossos profissionais nas áreas de energias renováveis. Então, um dos grandes focos que nós temos aqui da instituição, do curso de elétrica especificamente, é entrar nas áreas de energias renováveis. Então, energia solar, energia hídrica, né, que nós temos a Itaipu aqui em Foz do Iguaçu, energia eólica, né, que nós não temos nenhum parque eólico aqui no Foz do Iguaçu. Então, é a atuação desses nossos profissionais dessas áreas, que é uma área que está em extrema ascensão e vai permanecer por um longo tempo sendo a menina dos olhos de ouro dos engenheiros eletricistas, que é essa atuação nessas áreas específicas. Professor, na prática, quanto tempo é de faculdade? O que o aluno é, como o aluno é contemplado nesse período? Perfeito. Como todas as engenharias, o período de duração é do mínimo cinco anos. Então, no caso da UDC, que o nosso regime é semestral, então são dez semestres para o aluno se concluir. Tanto na elétrica, quanto na mecânica, civil, produção, né, qualquer uma delas vai ter sempre esse mesmo período de duração. Uma das grandes diferenciais que realmente nós temos aqui na UDC, que são os laboratórios, é a possibilidade dos alunos colocarem na prática o que eles aprendem com os professores dentro da sala de aula. Então, o profissional, ele sai para o mercado de trabalho, então o nosso egresso, né, nosso aluno que conclui o curso, ele sai literalmente preparado para o mercado de trabalho. Pois com isso ele já consegue abrir a sua própria empresa, né, inclusive nós temos vários alunos que abriram empresas do ramo de elétrica, pelo fato de alinhar a parte teórica com a prática nos laboratórios. Então, o professor vai lá na sala de aula, apresenta todos os cálculos necessários para a realização de alguma atividade, e depois eles vão para o laboratório e aplicam esses conceitos. aplicam a teoria na prática, que é o que um profissional, né, um engenheiro precisa muito saber, é atrelar os dois. O senhor falou aqui da praticidade, e para isso hoje são ofertados alguns laboratórios de referência pelo Centro Universitário UDC? Perfeito, é, nós temos aí, exclusivamente da elétrica, nós temos três laboratórios que, basicamente, todas as noites, todas as noites que nós temos aula, nós temos alunos lá trabalhando. Então, nós temos, por exemplo, um laboratório de energias renováveis, que é única e exclusivamente para as energias renováveis. Nós temos as placas solares, né, nosso sistema fotovoltaico, instalado na instituição, em que os alunos, eles conseguem verificar como que é a sua atuação, para depois entrar no mercado de trabalho, né, nesse assunto. Nós temos outros laboratórios, né, que são também específicos da elétrica, que todos os maquinários que nós temos são extremamente de ponta, né, então, isso, com certeza, a UDC, ela não deixa a desejar em nada, né, acho que um dos melhores laboratórios de equipamentos que temos da região, com certeza está aqui na UDC. O que nós conseguimos fazer aqui na UDC, em qualquer um dos laboratórios, seja laboratório qual for, é, você tem uma excelência de enorme qualidade mesmo, perante as nossas estruturas. Pois é, isso que eu gostaria também de destacar nessa entrevista, professor. Para esses alunos, esses profissionais que, de repente, vêm em busca da segunda qualificação, segunda, terceira qualificação, também aqui eles encontram outros profissionais renomadíssimos, mestres, doutores e professores que trazem toda essa experiência, essa vivência para as salas de aulas e também para a praticidade. Perfeito, é, a, 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 nós, todos os nossos professores hoje do curso de engenharia elétrica, ou eles são, no mínimo, mestres, né, mestres ou doutores, então, todos os professores são extremamente qualificados para dar aula, né, que, então, tem essas titulações grandes, bem como nas suas atividades de trabalho também. Então, todos, acho que todos os professores do curso de elétrica, eles têm alguma atuação paralela à docência. Então, eles trazem os exemplos que eles têm no dia a dia. Então, não é somente aquele negócio do livro, lá, do teórico, que o professor acha, não. Todos eles têm atuação profissional. Nós temos professores que trabalham na Itaipu, tem pessoas que trabalham em furnas, então, tem, nas grandes empresas do setor elétrico que nós temos, aqui em Foz, em termas de empresas, né, de projetos e afins, que dão aulas aqui para os nossos alunos. Então, o aluno que vem, e aí nós temos muitos alunos que são da segunda graduação, porque muitos deles já fizeram o técnico em eletrotécnica, em eletromecânica, em alguma área técnica correlata com a elétrica. E aí, eles vêm para o DC exatamente para poder ter esse título de engenheiro. Então, conseguir elevar o conhecimento que eles têm. E aí, o centro universitário, né, o DC, ele coloca todos esses profissionais num nível, num patamar mais elevado, conseguem elevar todo o conhecimento desses alunos. Então, quem está pensando em fazer uma segunda graduação, uma terceira graduação, que nós sabemos que sempre, de vez em quando, tem o pessoal que não gosta de ficar parado, a elétrica, ela é muito boa pelo dinamismo que tem. Ela evolui, né, então, até ano passado, nossas entrevistas eram presenciais aí no estúdio, agora nós já estamos tudo remoto, tem os seus problemas, tem as suas travadas e tudo mais, mas isso o engenheiro vai desenvolvendo sistemas para melhorar, para melhorar essa eficiência. Então, como evolui muito, ano a ano, dia a dia, então tem a procura muito desses alunos que queiram desenvolver essas novas tecnologias. Professor, outro grande diferencial hoje, oferecido aos alunos em especial, são as parcerias internacionais, que o aluno tem essa troca de experiências com outros profissionais, com outros alunos de grandes universidades, renomadíssimas universidades. Perfeito, é, a parceria que a UDC possui, junto com as universidades no mundo inteiro, isso traz para os nossos alunos também uma excelência, para mostrar para eles o que está sendo visto lá fora, aqui em Fórum do Sul, nós também podemos pesquisar, nós também podemos desenvolver. Então, por exemplo, nós temos uma, a UDC tem uma parceria muito grande com a Universidade of Central Florida, né, Universidade Central da Flórida, e com a Texas Tech University. Ambas as universidades, anualmente, possuem alguma atividade com nós engenheiros aqui do Paraná, né, do Oeste Paranense, como o nosso professor pró-reitor, doutor Fábio, fala, aqui do canto do Paraná, né, consegue ter essa comunicação junto com esses profissionais dos Estados Unidos, em que tem as tecnologias mais de ponto. Então, eles trazem para nós aqui, todo esse conhecimento que eles têm lá, e aplicamos aqui em Fós também. Então, nós temos parcerias, né, de pesquisas, que tudo que é feito lá nos Estados Unidos, a gente consegue replicar aqui em Foz do Iguaçu. Então, nós temos essa experiência, essa troca de informações muito legal que nossos acadêmicos possuem. E aí, eu volto, eu comento muito isso com os alunos da Elétrica, que esse é um diferencial, assim, absurdo em relação às outras instituições. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas instituições também, nenhuma dessas instituições tem essa parceria internacional. Isso realmente é um... a UDC consegue entrar em outro patamar com essas palestras, esses seminários, com todas essas atividades que conseguem ser feitas, que são essas instituições. Professor, então, para quem se interessar, para quem agora ficou com esse desejo maior ainda de cursar Engenharia Elétrica, pode fazer uma visita à instituição, entrar em contato com os professores, com o senhor coordenador, e conhecer um pouco mais dessa estrutura oferecida? Perfeita. Agora nós estamos, então, com o vestibular agendado de inverno, né, aberto, em que toda a prova, né, a primeira vez, então, que a instituição está fazendo totalmente remota, né, totalmente online, essas atividades do vestibular. Então, basta o aluno entrar no site da UDC, né, nosso candidato aluno, UDC.edu.br, realizar a sua inscrição para realizar o vestibular, e aí, né, o ingresso não é somente um quilo de alimento não perecível, então, está facilmente à mão de todos aí, para poder realizar essa avaliação. E aí, quero conhecer a estrutura dos laboratórios que eu comentei. Entra no site da UDC, procura lá o link do curso de Engenharia Elétrica, e manda um e-mail para o coordenador. No caso, vai cair lá para mim, eu vou olhar o seu e-mail, nós vamos agendar um dia para você conhecer toda a estrutura, e venha preparado para caminhar bastante, porque a UDC é grande, a estrutura é de primeira qualidade, e tem muito que a gente conhecer, e estamos totalmente disponíveis aí, para quem quiser vir conhecer a nossa instituição. Que bacana. Professor, nós gostaríamos muito de agradecer mais uma vez a sua participação conosco, e as suas informações. Obrigada, professor. Muito obrigado, eu que agradeço. Sempre é uma oportunidade muito boa poder divulgar um pouquinho nossos cursos, divulgar um pouco a nossa instituição, que tanto traz para a nossa sociedade, então agora, nesses momentos, a gente consegue retribuir um pouquinho o que eles passam para nós, a gente consegue divulgar um pouquinho mais. Muito obrigado.